Com praticamente toda a área da soja colhida, aproximadamente 98%, a região norte do estado, que abrange os 42 municípios que compreendem a região administrativa da Emater de Frederico Westphalen, se encaminha para o fim da safra da soja 2020-2021. Veja como foi a produção dessa safra na região. Estamos encerrando mais uma safra de soja na região de Frederico Westphalen, uma região que a Emater atende 42 municípios e tem uma área cultivada de 418 mil hectares de soja na safra 2020-2021. Tivemos a maior produtividade da nossa história em um ano de muita expectativa. Os produtores realizaram um bom manejo, buscaram boas práticas, boas tecnologias para alavancar a produtividade. Estamos fechando a safra com uma média de 60,8 sacos de soja por hectare. E dentro desse trabalho que a Emater vem retomando, buscando apoio para essa atividade tão importante, no ano, com preços históricos, desenvolvemos dois grandes projetos, um a nível estadual com o monitoramento dos esporos da ferrugem asiática, uma ferramenta de apoio para o manejo e a tomada de decisão. A ferrugem se manteve na nossa região com baixa incidência, com pouca pressão. No entanto, outras doenças como o ídio e o mofo branco foram o fator-chave de preocupação e de manejo para os produtores. Também estivemos desenvolvendo um projeto focado no monitoramento das perdas na operação de colheita, onde diagnosticamos uma perda média de 51,58 quilos por hectare nas lavouras da nossa região. Foram 150 propriedades monitoradas, das quais pudemos observar vários indicadores, dentre eles uma grande necessidade de qualificação dos agricultores, de capacitação para a regulagem das colheitadeiras, a fim de que possamos reduzir esse índice. Hoje a nossa região, com esses indicadores, tem aproximadamente 21 quilos a mais de perda que o estabelecido pela Embrapa como sendo padrão, o que representou nesta safra mais de 24 milhões de reais que foram desperdiçados nas nossas labores. Esse é o trabalho da EMATER. Vamos desenvolver e proporcionar cada vez mais conhecimento através da extensão rural da ponta, lá na sua propriedade rural. Para isso, procure os nossos escritórios. Conte com o apoio dos nossos colegas nos mais diversos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Para isso, procure o apoio dos nossos colegas nos mais diversos municípios do estado do Rio Grande do Sul.